Você sabia que vários alimentos industrializados são feitos com insetos esmagados? O Dactylopios cocos, nada mais são que as coxonilhas, uns insetos que o corante a partir dele pode dar cor rosa, laranja ou até mesmo marrom. Esse corante é muito utilizado em biscoitos, gelatina, licores, refrigerantes, sorvete, pirulitos, leite de soja de frutas, carne processada, sucos, ração de cães e muito mais. E também é utilizado em outros tipos de indústrias. Shampoos, sombras, batons, verniz, tintas, tintura de roupa, cera, xarope, comprimidos, entre outros. Esse corante é derivado do ácido carmínico, que além de ser muito resistente às variações térmicas, também pode atuar em pHs diferentes. Os corantes têm como finalidade, além de trazer uma cor mais atrativa, também facilita o paladar dos compradores. O coxonilha é de 3 a 5 centímetros, que podem ser de cor amarelada, marrom, verde, laranja, vermelha e até mesmo branca. Todo o corante que é consumido aqui no Brasil, ele deriva do Peru. Esses animais estão presentes na natureza, podem ser encontrados em frutos, raízes, folhas, até mesmo em cactos. Os predadores naturais deles são as joaninhas. Nós matamos bilhões de coxonilhas. Uma coisa que é importante lembrar é que as coxonilhas que são utilizadas para a produção de corante, elas não vêm da natureza. Elas são produzidas em laboratórios e são criadas junto aos cactos, já que a mesma consegue se alimentar da seiva dessa planta. Existem vários vegetais, inclusive frutas, folhas, raízes, muitas leguminosas que podem também ser utilizadas para a produção de corantes.